Após 23 anos, Zeca Camargo pode deixar a Globo a qualquer momento e surpreende a todos. Mas antes da gente continuar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. A Rede Globo está passando por uma verdadeira crise neste ano de 2019, com vários apresentadores e atores que deixaram a emissora. Especulações dizem que a culpa é de Bolsonaro que cortou as verbas publicitárias do canal. Mais uma notícia que pegou todos de surpresa é que o apresentador do É de Casa, o então Zeca Camargo, pode deixar a Globo a qualquer momento, segundo informa a comunista Fábio Oliveira do jornal O Dia, que diz que Zeca Camargo e a emissora não teriam chegado a um acordo sobre a nova regra da emissora, que o apresentador viria a ser contratado com o CLT, Regime Consolidação das Leis do Trabalho, como já aconteceu com Bonner que passou a ser contratado pela CLT de carteira assinada e tudo mais. Ainda segundo a jornalista, Zeca Camargo passaria a receber um salário bem menor, e isso ele não teria gostado nada nada, e por isso ambas partes não chegaram a um acordo. Procurada, a reportagem da Globo negou a informação.